E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fiverr trazendo mais uma gameplay, dessa vez cartos midi, um campeão também que eu nunca tinha trago e vocês pedem muito cartos midi, mano, pedem muito até porque pelo fato de eu não ter trago, então a galera pede. É um dos campeões também que eu comprei há pouco tempo, que eu não jogo tanto, não é o meu estilo de jogo. Blowhead midi, falou que vai vir midi, boa. Fulkira que tá na jungle de Elise, então só confia. E isso né, a gente tá gravando com o Fulkira, vocês já sabem, tá tão ligado no canal dele, então é nóis. O cartos é o seguinte, mano, passiva dele, tá ali ó, ao morrer cartos entra em forma de espírito e ele permite continuar congerando habilidade por 7 segundos. Quando você perde a vida toda, você fica no chão parado e consegue usar suas skills, todas as skills. No caso dá pra usar tipo no máximo 2Q e ulti, se você quiser ultar, você pode usar vários Q. Vamos falar? Seu Qzinho, tipo assim, o auto ataque dele é bem, bem fraco. Pensa no auto ataque fraco, o dele é mais fraco ainda. Olha o AD dele, 48. Então, você praticamente tem que farmar os negócios com o seu Q. É um dos campeões que você volta com gota, você tem que voltar cedo pra pegar gota, faz tacar. Seu W, você joga uma barreirinha, todo mundo que passar por essa barreira toma slow, todo mundo inimigo, óbvio, e reduz a MR dos caras. Isso aqui fica uma barreira em volta de você, que vai dando dano mágico e todo mundo que estiver próximo. E o seu último, mano, é o famoso, apertou R e penta kill. Você aperta R e cai um raio do céu em todo mundo do mapa, todo mundo inimigo do mapa. Pegue em todos. Tipo, a não ser se o cara da Zonya, sei lá, o Fizz, usar o... O brincalhão trapaceiro, poucas coisas param o ulti dele, tá ligado? Tá vendo? O auto ataque dele é bem cagado, é bem fraco. Outra coisa, o seu Q, quando pega em alvo isolado, ele dá mais dano. Eu tô batendo ali, tá pegando nos três, tá ligado? Então ele dá menos dano. Se você jogar num alvo isolado assim, ó, dá mais dano. Então, você pode tentar dar uma pocada nos caras de vez em quando. Hum, vou abrir meu W. Só que é aquilo, se você ficar gastando no cara e não... Tipo, ali, que eu não acertei, o cara vai puxar a wave e você não. Tá entendendo? Olha lá, o alvo isolado, tipo... Ah, não vou bater, chegou a minha. Tranquilo. Ela não tá dando W, porque ela não tá confiando que vai acertar. Acertei. E eu tô em toque ígne, né? Cada bolinha dessa que eu acerto nela, filha, vai ficar ticando dano lá um tempão. Tá vendo? Elixir tá por perto, level três. Perdi a catapa, mano. Morreu. Até acabou minha mana no finalzinho, mas eu ainda tinha mana pra um Q. Na real, se vier a mina, eu teria que puxar. Mas não veio, não, porque a gente... Veio pouco. Demorou um pouco. Eu vou ficar, vou ficar. Porque os minions... É... A gente lutou nos minions, meu. É praticamente, matou os minions, mano. Fudeu, eu morri. Qual é ele, sim? Qual é ele, sim? Eu ainda tinha barreira, mano. Ainda tinha barreira, então dava pra sobreviver. Só que a Elise gastou o flash. Acabou gastando o flash. Se ela não... Se ela acertasse, tivesse acertado o Cazula, a gente teria matado ele. Mas tá tranquilo. Deu muito bom. Ele também gastou. Então, tá ótimo. Vou estar com bastante pot e ward. Porque, assim... Parece que foi uma lane phase fácil, mas não foi, tá? A Urena é muito broken. Só que a Elise deu um bom gank e a Urena tava avançada. Porque ela vai puxar muita wave na minha frente. Olha, e ela não conseguiu puxar pra minha torre. Isso aqui foi ótimo, ótimo. Tipo, vou perder aquele minion ali, mas vou pegar XP de todos os outros, tá ligado? Olha lá, ainda peguei a catapa, mano. Hum, tentei pegar na pontinha. De boa. Tá vendo? Aí você vem em gota. Eu usei vários ki. É a mana que eu gastei. Quase nada, entendeu? Então, uma gota você vem pra ter esse sustain. Só que foi o que eu falei. Eu tô tentando bater nela. E olha os minions puxando, tá ligado? Mas consegui pegar os minions, tá de boa. Mataram no bot, mataram o Lissi no bot. Tá ótimo. Tá vendo? Olha o dano que você deu ali na... Na... Beleza, tá ali. Agora ela gastou o flash. Olha o quanto que a gente tá gastando e tamo na metade da mana. Hum, não pegou. Lissi vai vir aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Como ela tá sem flash, ela tá com muito medo, mano. Ela vai base porque... Ela tava pouca vida. Se ela ficar, pode ser ruim pra ela. Nossa, demorei muito. Nossa, ele irritou sem querer. Que merda. Ainda perdi a catapa. Nossa, tem um Lissi ali, mano. Eu não vi a vida do cara, mano. Eu tava olhando pro blue. Eu ainda não tenho um item de dano. O kart quando ele Uta, pega em todo mundo. Mas eu ainda não tenho... Item de AP, tá ligado? Então... E o cooldown do ult dele demora muito pra voltar. Não gaste à toa, mano. Sem zoa. Eu não tinha visto a vida do maluco. Eu não reparei. Eu tava olhando pro blue, mano. Eles fizeram o drag ainda. Ele sim tá subindo. Eles vão tirar minha pink. Ah, mano. De boa. 1300. Bastão das zeros amarelão, mano. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Quanto mais eu tiver a sustain de mana, melhor. Vamos comprar outra pink. Porque tirou a nossa, né? Só vamos. Eu tenho que ficar de olho no time. Tipo, nas fights que vai ter. Pra ver... Se os caras saem com pouca vida. Tá vendo? Minha ult não vai matar o Lucian. Não tem porque eu gastar meu ult agora, entendeu? Nem vi esse minion. Ele sim tá puxando lá com o cara. De boa. E aí eu tô de toque indo. Eu não posso ficar perto da torre. É... Quando ela toma o meu Q. Porque... Eu vou ficar tomando dano. Tá ótimo, mano. O Lucian tava na parte de baixo. O Blue ficou pro Yorick? Ficou. Ficou pro Yorick. Eu ainda peguei Q, mano. Perdi a catapa. Mas eu não podia ficar muito tempo por causa do Lucian, mano. O Lucian colar em mim já era. Tô sem barreira, filho. Mas de boa. Tamo com aqui uma assistência. Q ficou pra quem lá? Ficou pra Elise? Ficou pra Elise. Que o Yorick não tem Q. Tá muito bom isso aqui. Queria fazer a penetração. Como não vai dar? Vou terminar meu Morello. Eu podia ter feito também bastão das eras. É um item também que dá um sustento absurdo. Em questão de... Porque ele escala a vida, mana. Então você tem esse sustento. Mas eu acho que com o Morello eu vou dar mais dano... Assim... Eu vou dar dano mais cedo. Eu vou conseguir dar mais dano bem cedo. Mano, viu o outro ataque dele como é fraco? Peguei. E foco seu o quê, tá? 300 já no Qzinho. Só que o Qzinho não é tão simples de acertar, tá ligado? Não é tão... Você tem sempre que tá dando o predict. E olha o range da esfera dela, tipo... Ela consegue me zonear. Porque ela não tá sabendo jogar direito, mano. Perdiu os dois. Nossa, morreu. Mano, a bot lane não subiu, mano. Pior que eu perdi flash. Eu vou morrer, mas eu vou bater. Vou até gastar meu ult aqui só pra dar dano. Porque o cara vai ter que ir base, mano. De boa. Deu bom. Tomou 3-1. A Urena pegou quantas skills? Pegou uma. E se o Yorick levar aquilo lá, é worth demais, mano. Só bora. E vamos fazer penetração. Nada de cooldown agora. Tô com o Rona de cooldown redução escalável, então. De boa. Bora, Yorick. Leve isso aí, meu filho. Mano, você... Ele precisa muito levar aquilo ali, mano. Tipo assim, ele tá tentando limpar os minions. Mas dá pra ele levar a torre e limpar os minions, tá ligado? Vamos supor que aparece um Lee Sin lá. Eu acho que o Lee Sin acabou de morrer no bot. Mas vamos supor que aparece um Lee Sin lá e ele não leva. Tipo, é gold global, mano. Tá ligado? O bot tá morrendo de novo, mano. Ah, não falei também? Tamo jogando com o Biscoito ali, mano. Errei todos os Q. Não acertei em um, mas... Não tinha muito o que fazer, não. O Lee Sin tava aqui de novo, mano. Nossa, o Yorick parece que tá mais forte que ela. Ele tá de quê? Eu acho que ele vai fazer o Zeroth, mano. Não precisava fechar isso aqui rápido. 1.070, falta 30. É, mano, eu vou esperar. 20 de gold. Eu vou ter que esperar pra nascer mesmo. E eu tô dando muito roaming. Esse cara vai ficar só farmando. E a Oriena volta muito late game. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque o Lee Sin tá brigando muito pelo bot. E toda vez que tem uma luta lá, ele acaba pegando o dragão. Tá ligado? O Lee Sin já tá 6-1, mano. Nosso bot tá 2-4. Nossa DC, no caso, mano. Mas de boa. Fechar o Morela. Daqui a pouco a gente fecha esse item aqui da gota. O AP, óbvio, né? Que isso? Eu não matei. Tomar cuidado com a ult da Sona, mano. Que eles me explodem. Oriena acolhice em comba muito bem. Hum... 6 minutos. Nossa, pegaram. Muito bom. Então, guardar aqui. Ah, mano. Não posso passar ali. Não. Eles viram a Elise. Eles estão indo lá. Não tem nem o que fazer, mano. Era até legal uma call de Aralto, mas não... Mas o top tava na base. Então, não ia ser tão boa, não. O Lee Sin deve estar lá pelo bot, mano. Ah, ele tá ali. Peguei. Tá de boa. Tô me acompanhando quase praticamente o maluco no farm. Então, tá muito bom. Carto de jungle também é um bagulho que funciona, tá, gente? Já vi nego fazendo e dano muito bom, mano. Tá vendo? Tipo, eu sou muito ruimzinho de acertar o... O esquema no cara, mano. Acerto mais quando o maluco tá... Meu Deus. O maluco tá na nossa jungle, mano. O maluco não trai hard, mano. O maluco tá na sua slow, tá ligado? Porque tem uma animaçãozinha. Então, você tem que sempre... Sempre vai ser predict. Tudo vai ser predict. O Lee Sin tá gigante lá, matando a Caitlyn. Se a gente for lá, eles fazem outra coisa, mano. Nossa, se pá, ele mata a gente. Nossa, já era. Só esquece. O Midi ainda vai cair. Na boa. Bora. O Kartus, ele é um boneco que no late game ele fica muito absurdo. Porque só o ult dele vai dar um dano monstruoso. Mas, mesmo assim, não é um estilo de campeão que eu curto. Nem pro late game, tá ligado? Tem uns caras que são muito bons de Kartus. Não é o meu caso. A gente só tá correndo atrás dos caras, mano. Aqui, 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 aqui. Aqui. O Midi caiu. Lá caiu porque veio todo mundo, mas... Fazer o quê? Só falta a T1 do Midi. A gente tem um minuto pra fazer isso aqui, cara. Fudeu. Tá me encurralado. O problema é a ult dela. Não vai dar uma bala não vai dar pra fazer, não. Eu já perdi praticamente a vida toda. Nossa, só não errou a ult. Tentei flechar, mano. Não deu. É, vamos ultar. Vai que o time dá algum dano. Kater matou o Lee Sin lá, cara. Acho que ela não tinha ult. A gente tá bem fraco, mano. Porque, tipo, eu tô com bastante kill. Mas, tipo, o bot... O top é tanque, né? E o bot não ganhou. O top rushou o Zezeroth, mano. Nossa, muito bom. Nice, 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 nice. É o verde mais deles. Eles tinham objetivo pra fazer, cara. Sem zoa. Não vou pro bastão de Zezeroth. Eu vou fazer o full upzão mesmo. Eu vou pro Vell. A gente podia ir lá direto, mano. E o problema é que o Lucian, mano. Ele tá 10-3, cara. Ele foi ali pra frente. Eu dei, tipo, dois danos nele. Ele tirou 80% da minha vida. Aí a coisinha só veio. Deu três tapas. Já era, filho. Não tem o que fazer. Ele tá muito grande. Nossa. Keita, ele pegou tudo. Vamos lá, rapaziada. O cara acabou de dar B, mano. Tem que fazer, mano. Pelo menos alguma objetiva. Aurena tá lá no blue. Mano, ele ultou. Sem necessidade. Tem muita necessidade, eu tá, não? Nossa, mano, eu dei muito dano, viado. Ah, não deu pra ultar, mano. Era pra ter ido mais rápido, mano. Quem deu FF, mano? Ah, foi o... Foi feijando? Foi. Eu tinha que ter ido mais rápido, tá vendo? E é outra coisa. Você estaca a gota muito rápido. Você fica usando seu Q direto o tempo inteiro. Mano, aqui não tem FF, não, mano. Então não joga, amigo. O problema é que eles juntam, mano. Eles tão dando muito. Só tem eu pra dar dano, cara. Tipo, a Keita, ela vai ficar forte late game. Mas o Yorick, ele... Com 22 minutos, ele vai começar a fazer Trinity agora. Parece ser Trinity. Eles fizeram Baron. Eles tem dano no Mid. Mid não tá tão forte, mas é uma Oriana. A Oriana dá dano de qualquer jeito. O Lucian tá gigante. E a Camille top, que dá dano, mano. Cara, tem nem jungle pra farmar, mano. Quanto? Segundo 14. Tipo, ó. Pra gente tentar levar esse mid só junto. Juntando todo mundo. Não dá ruim. Dá pra fazer de boa. E eu vou pegar essa XP aqui. Não tem torre no mid. Ah, ela tá vindo junto, mano. Ué, sai daqui. Deixa eu farmar. Tipo, eu não vou dar dano nos Minas, tá ligado? Meu Deus. Quase que eu morro nessa redenção, hein. Viu o dano que o cara me dá? Não dá tempo de eu dar meu dano inteiro nele. Cartus é boneco de DPS. Não é boneco pra explodir. Então é meio complicado. E o Lucian tá puxando lá. Pô, a gente ter matado um maluco assim de Barron, tá bom, mano. Eles de Barron em ter tomado pick-off dentro da jungle foi worth pra gente, mano. Ah, ela flechou, mano. Tá de zoa. Ah, o Lucian tá segurando tudo ali. Ah, o Lucian tá segurando aqui, mano. Pior, qualquer deixa ele me mata. Mano, tá indo o Dorbot, mano. Aí, tá na Disney, mano. Outra perdida. Bora. Esse Barron também, nossa. Foi muito ruim pra gente, mano. Barron foi o Barron praticamente que levou, tipo, o Inib, tá ligado? Que eles não iam ter essa pressão toda. Aí, tá vendo? Olha o dano, tipo, que a Oriana me dá. Chutou em mim? Não, errou. Baitada. Qualquer um Camille pular aqui, eu choro. Vamos, Barron. Acaba, por favor. Nossa, rolada. Errei. É, tá dando pra segurar. Tá chegando bem mais late game. Eu vou ter, tipo, um dano monstro. E a Kate, ele tá voltando no jogo. Pelo menos a ideia é essa, né? Ela tem que voltar no jogo. Ela tá daqui. Ela tá fazendo letalidade. Penetração agora. Tá com dois itens críticos, penetração. Já tá num ponto forte, entendeu? Já falta muito. Mas se ficar aí, vai tomar pick-off, mano. Porque a pressão é deles, mano. Drag deles. Não tem como. Ele já tem visão nossa. Eu tenho item na base. Não tem como contestar. Ela vai pular aqui pela parede e vai pegar a Janna, mano. Rabadão, mano. Bora. O bagulho do Karts é quanto mais AP melhor. Sendo que, tipo, o véu, o morelo é bem utility. Ajuda bastante. O véu também ajuda. Então, são itens necessários, mano. Zônia também é muito bom. Zônia também é muito bom. É, eles rotacionaram, mano. Nossa, vão matar. Não tem nem como ele sobreviver. Aí você pediu, né, filho? Pelo amor de Deus. Só que aí, porra, dois itens eles vão levar tudo, mano. E a Caitlyn tá segurando o mid. Cala lá, time. Corre muito. Corre muito. Corre muito. Matei. Ué, ela flechou. Ela flechou no meu ult, mano. Como assim? Por que, cara? Como é que esse Baran... Nossa, esse Baran foi grosso. O Lee Sin tinha, sei lá, tinha W pra dar nela. Ela flechou, mano. Só que vai nascer Baran, mano. Esse é o problema. Eles vão pegar mais um Baran e, tipo, a gente não vai sair dessa pressão que a gente tá tomando. Já tá difícil sair. Cadê a Caitlyn? Ué? A Caitlyn começou a fazer penetração e parou, mano. Não, aí não, mano. Tem que continuar, cara. Provavelmente não tem blue, porque a gente tá tomando pressão na torre, então... Meu Deus. Morreu. Tá 15, mano. É só que aí tá. Tem como, não. Tomar pick-off nessa hora do jogo é tenso, mano. Ainda mais com o Baran vivo. Só que o Lúcia também tá achando que é Deus, né? A gente tem que ir lá, mano. Não pode deixar eles fazer. Eles não vão fazer. Lee Sin tá aqui, eles não vão fazer. Caralho, tem nada na jungle, mano. É, eles não tão forçando fight, porque o Lúcia, tipo, tá gigante e tá morto. E eles teriam, eles lutariam com menos um. Então. Ah, mano. A gente precisava de um pick-off assim, cara. Acho que eu vou trocar minha lente, mano. Na boa. Vou pegar a lente de tirar o ar. Meu Deus. Ele levou um Baran, mano. Mano, é bait. É bait, mano. É bait. Ah, cara. Aqui é bait, mano. Foda que quando os minions chegarem lá, eles vão startar, Baran. Ah, mano. Tinha que ter pego. Caralho, o maluquinho tá lá no top, mano. Ah. Baran ficou pra gente. Pelo amor de Deus, ganha essa luta. Nossa, alguém saiu na merda ali, mano. Nossa, deu muito bom. Valeu a pena eu ter me matado. Morreu. Nossa. Nice. Por que que acontece? Eu usei o meu E e pulei lá no meio de todo mundo. Então eu vou ficar dando dano em todo mundo. Enquanto eu tô morto. Eu tinha barreira e... Um, mano. Eu deveria ter sobrevivido um pouco mais. E aí o Fukira ainda roubou o Baran, mano. Nossa. Isso deu muito bom, cara. Nunca duvidei. Deu muito bom, cara. Mano, dá pra puxar muita coisa, cara. Aí, a Janna deu slow, mano. Continua. Ah, mano. E a hora que matava, mano. Eles levam. Eles levam. Mano, mata esse maluco. Caitlyn. Mano, se eu sou a Caitlyn. Eu já tinha matado esse maluco há muito tempo. Ela tá de canhão, não, né? Não, acho que ela tá fazendo canhão. Rabadão. Bora. Deu o gol de do Rabadão. Vamos top pra não perder em Nib. Se perder em Nib agora... Fudeu, mano. Toma pressão. Acho que a Elisa faz aquilo ali rapidinho. Tá, for a AP? Acho que tá. Não. Tá tanque, mas faz. Eles dois fazem. Boa. Droga. Só sai, filha. Deixa a Elisa morrer. A gente tem Barron, mano. Eu tenho que segurar. É, eu perdi a Minib. Só isso. Não tem Minion, tá ligado? Não adianta ter Barron se não tem Minion. Deveria ter feito Relay, mano. Não vou voltar pra tirar o G.A. dele, mano. Não vou voltar pra tirar o G.A. dele, mano. Baitado. Consegui baitar os dois. Muito bom, mano. Só que, caralho, tem muita gente viva ainda. Pelo amor de Deus. Consegui baitar o Lee Sin e a Sona que veio me matar. Mas eu tinha Barreira ainda. Agora não tem mais nada, mano. Pegaram, mano. Nossa, o Lucetá gigante. Ele perdeu o G.A., não perdeu? Não perdeu. Não perdeu o G.A. dele. Ai, mano. Que jogo difícil pra caralho, mano. Fiquei até calado, mano. Porque eu tava concentrado. Tem muita coisa. Não, vai parar o Recall dele. Meu Deus. Ai, voltou. Graças a Deus. Nossa, quase que a Sona chega lá. Mano. Tá muito... Caralho que... Meu Deus, caiu. Vai cair as duas. Ele não tem dano, mano. Eu tinha que ter usado o ZZ Hot ali, não aqui, mano. Meu Deus, Jana. 3 inib, cara. A gente perdeu 3 inib. Esse que foi o problema. Mano, que jogo é esse, mano? Tipo, o jogo assim que é bom, tá ligado? Nossa, muito bom. 3 inib são 2 super minions de cada lane. Ainda bem que não tem Baron, tipo, pra eles fazerem agora, tá ligado? E quando eu nascer, eu vou puxar. Eu consegui segurar um pouco. Falei. Quando eu nascer, você ia segurar um pouquinho. Eu vou só dar uma recuada. Meu Deus, mataram. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Dá uma recuada pra pegar um pouco de mana, porque os caras vão vir dar GG, mano. E como a Arena morreu, eles vão ficar com medo de lutar. Tipo assim, eles vão... Não com medo, eles vão ter cautela pra lutar. Tira o meu véu. Tira o meu véu. Nossa, 800 indo aqui. Puta, pera aí. Vamos comprar isso aqui. Não, aí não, mano. Nossa, eu errei um slow. Mano, esse jogo, cara, tá muito valendo. Segura, segura, time, segura. Ainda bem que eu tenho muito dano em ar, então... Dá pra segurar esses super minions. Meu Deus do céu, que jogo é esse? Que jogo é esse, mano? Foda, vai nascer barão. Nossa. Meu Deus do céu, que ele vai ter que roubar de novo. Bora. Vamos segurar esse top aqui. Meu Deus, já estão fazendo. Agora já era. Meu Deus. Agora lascou. Bom que vai voltar todos os inibis. Então é aquilo. Eles vão se dividir com o barão pra levar os inibis. Se eles não fizerem isso, é capaz deles perderem o jogo. Hum, falta que se eles forem drag. Mano, com drag não tem como a gente ganhar fight, mano. Pior o que eles estão fazendo, mano. Simplesmente o maluco foi explodido. Morremos. Acabou o jogo. Vamos só lutar. Pra ver se dá em alguma coisa. Mas acabou o jogo. Tipo assim. Com esse drag, a gente não teria como segurar eles. A gente perderia o jogo de qualquer forma. Então a gente foi meio que numa forma de contestar. Só que a Orianna explodiu a Caitlyn. Não conseguiu se posicionar bem. Eu também não me posicionei. Mas ela não me deu tanto dano. Porque eu tenho véu. Tipo. Eu consigo tankar um pouco mais, entendeu? Acabou. Me dá um WP. Mas foi um bom jogo, mano. Na boa, na boa. Caraca, seguramos tipo 3 inibis, cara. Isso, tipo, é um bagulho absurdo. Só que o Lúcia também, tipo, tava muito forte. A Caitlyn, ela até... A gente chegou no late game. Mas ela não conseguiu fazer tudo que uma Caitlyn late game consegue fazer. Mas a partida foi muito boa, cara. Foi muito legal. A partida longa, assim, eu gosto muito. A partida meio tensa. Então, se você gostou, deixa aquele like aí. Que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve aí pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Tô postando vídeo dia sim, dia não. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis. Tchau.